Hoje eu acordei e a primeira notícia que eu vi no Instagram foi Lily Allen devolve uma cachorrinha que ela adotou pro abrigo e fala que não conseguia mais olhar pra aquela cachorra de merda. E, gente, hoje a gente precisa conversar a respeito disso. Na verdade, hoje não, né? Eu vou aproveitar esse gancho pra gente falar sobre isso, mas a verdade é que a gente precisava estar falando sobre isso há muito mais tempo e é algo que vai ser sempre recorrente aí no mundo de quem trabalha com animais. Isso sempre vai acabar acontecendo, a gente sempre vai ficar sabendo de várias e várias histórias nesse estilo. Porém, como é uma pessoa pública, uma pessoa que falou isso pra todo mundo ouvir, isso toma uma repercussão muito grande e, bom, é bom a gente aproveitar e conversar a respeito disso, não é mesmo? Pessoal, isso, infelizmente, não é uma coisa que acontece de forma isolada, né? Isso é uma coisa que acontece todos os dias. Mas, afinal de contas, quem que é Lily Allen, né? Eu me perguntei, o que é essa mulher aqui que o povo tá falando, que o povo tá criando alvoroço de uma coisa que acontece todos os dias. Aparentemente, ela é uma mulher que ela é artista, né? E ela é casada com o policial lá do Stranger Things. Então, por isso, ela ficou bem mais conhecida. E ela foi num podcast e aí ela falou a respeito disso. Foi aí que ela contou essa história. Eu lendo a respeito disso, querendo buscar informação sobre isso, não encontrei ela falando literalmente isso, mas encontrei reportagens depois da repercussão que isso teve dela falando que isso daí foi algo distorcido. Ela não falou dessa forma. Mas, fato é que sim, que a cachorrinha era muito difícil, a cachorrinha tinha ansiedade de separação, a cachorrinha não conseguia ficar sozinha nem por um segundo, que ela destruía a casa. E, no final das contas, o que foi o estopim, a gota d'água, foi, de fato, ela ter comido o passaporte dela e dos filhos dela. O que assim, gente, é muito complicado porque a gente começa a perceber desde o início que essa pessoa não estava preparada para ter um cachorro ou não buscou a ajuda certa, porque os problemas que ela relata são problemas que a gente consegue contornar de várias e várias e várias formas. Ela fala também que ela chegou num consenso junto com uma pessoa que era profissional da área, que aquele habitar lá não era o melhor lugar para a cachorrinha ficar. Mas eu sou o tipo de gente que eu acho que eles se adaptam fácil a qualquer tipo de ambiente. Basta você adaptar a sua rotina e dar para o cachorro o que ele precisa. Não é à toa que eu tenho dois border collies, moro num apartamento e consigo viver com os dois bem. Claro que eles fazem as coisinhas deles ali, às vezes eles me tiram do sério, eu fico nervosa com eles, mas eu entendo que eu quis colocar esses cachorros dentro do apartamento. Então eu que lute com as consequências disso. Então eu que lute para sair com eles para passear, eu que lute para poder tentar fazer eles ficarem entretidos a maior parte do tempo. Provavelmente isso são coisas que essa mulher não fez. E isso é uma coisa cada vez mais recorrente. Gente, é muito fácil você olhar o cachorro da outra pessoa e ver nossa, tão bonito, tão educado, eu quero um cachorro assim. E o seu não se tornar nada daquilo, porque você não é aquela pessoa e o seu cachorro não é aquele cachorro. Então cada pessoa, cada vivência, cada cachorro vão ter um resultado diferente. Então, gente, pelo amor de Deus, se você não tiver disposto a cuidar, a modificar coisas no seu dia a dia, não tenha um animal. Não tenha, porque ele vai virar o seu mundo de cabeça para baixo, principalmente no início. Depois você vai se adaptando, ele vai se adaptando a você também, e aí vocês conseguem fazer a vida ficar mais tranquila. Mas, inicialmente, eu tenho certeza absoluta que a vida de todo mundo que pega um animal diferente, ela vai mudar. Mesmo se essa pessoa já tem um animal, né? Quando pega o segundo, a vida muda. Então, realmente, a pessoa tem que colocar isso em mente para ela conseguir pegar um animal novo. Ou adotado, ou comprado, enfim, né? Vi muita gente falando de coisas do tipo Ah, devolveu porque era vira-lata, se fosse de raça eu não ia devolver. Gente, não é bem assim que funciona não, tá? Vocês que acham que as coisas funcionam dessa forma, é porque vocês não estão dentro, não estão no meio. O cachorro, quando ele é de raça, né? Quando ele é comprado, às vezes, às vezes, a pessoa dá mais valor, porque ela tem um gasto. Não é simplesmente porque o cachorro é de raça ou sem raça, não, tá? E tem outra coisa, a pessoa que é capaz de abandonar ou devolver um vira-lata, ela também é capaz de devolver um golden, é capaz de devolver um border, é capaz de devolver um lulu, um chihuahua, independente da raça. Porque aquilo ali tá na índole da pessoa, né? Então, quando, às vezes, eu já vi gente que pega filhote e ela se arrepende na terceira semana e devolve pro canil. Pessoas que pagaram aí 8, 9, 10 mil reais num filhote e devolve. Sabe? Eu já atendi, esse ano mesmo, eu já deve ter atendido umas 4, 5 pessoas que fez isso. Comprou um cachorro, ficou com ele uma ou duas semanas, fez acompanhamento, fez a consulta pediátrica, fez as vacinas que tinha que fazer. E aí, quando chega na próxima dose da vacina, eu ligo a pessoa, ai, não, não, aguentei, devolvi pro canil. Então, não é assim, ai, porque é um vira-lata, a pessoa pegou e devolveu. Não, é porque as pessoas simplesmente não estão preparadas para ter um cachorro e para mudar a vida delas em prol de ter um cachorro e viver todo mundo em harmonia. É simplesmente isso. Não é, ah, porque é uma pessoa assim ou é um cachorro assim. Não, não é isso. É porque a pessoa não se preparou para o que poderia vir. Ela não se preparou para aquilo. Tem animais que a gente já espera que sejam animais muito mais bagunceiros, muito mais ativos, como é o caso do golden filhote, como é o caso do border filhote, como é o caso dos pitbulls. Enfim, que eles são muito, muito ativos enquanto eles são filhotes. Então, a gente já sabe disso, a gente se prepara. Quando é o caso de um cão sem raça definida, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado até mesmo, digamos assim, entre aspas, para o pior, para ser aquele pior cachorro. Para ser aquele cachorro com mais energia do mundo, aquele cachorro e sorte a sua, né? E que bom se ele se tornar um cachorro tranquilo. Porque, como você não sabe, né? É melhor você falar, ufa, meu cachorro é de boassa, que bom, do que você falar assim, ah, não, eu não achava que o cachorro era daquele jeito. Então, se prepare para o pior, sempre esperando o melhor. Quando você não sabe ali qual cachorro você está levando para casa, tá? Então, assim, gente, não acho que isso é algo digno. Eu acho que se a pessoa pega um animal, se ela pega ele para cuidar, se ela pega ele, independente se é de adoção, se comprou esse cachorro, eu acho, sim, que ela tem que estar preparada para aquilo. Primeiro, que é uma puta sacanagem você tirar o seu cachorro, o cachorrinho, o filhotinho que seja, ali dos pais, ali do convívio deles, pôr ele a um monte de coisa e depois devolver. E outra coisa, quando é o cachorro de abrigo, por exemplo, às vezes são cachorros que têm muito menos atenção, porém, de contas, são muitos cachorros para cuidar e muitas vezes poucos voluntários, né? Então, são cães mais carentes mesmo e tudo mais. Então, esses cães, é muita sacanagem, você mostra para eles uma vida muito boa, eles começam a comer da melhor ração, você, sei lá, dorme com eles na cama, e aí, do nada, fala assim, não aguento mais, e devolve o cachorro. É isso? Então, você tira o cachorro da vida ruim, leva ele para uma vida boa e devolve ele para a vida ruim. Então, assim, gente, o que eu falo, assim, essa atitude dessa mulher é uma atitude recorrente no dia a dia de veterinário, dia a dia de pessoas que mexem aqui nessa área de animais. Então, veterinários, adestradores, criadores, pessoas de abrigo, pessoas que trabalham com estética, sempre a gente vai saber disso, a gente sempre, sempre, sempre fica sabendo de histórias como essa. O que acontece é que as pessoas simplesmente querem um animal, mas não querem se preparar para ter esse animal. Se esse animal for bonzinho, maravilhoso, já vier, educado, digamos assim, que é o que todo mundo quer, né, maravilha, mas se ele não vier, se ele for um filhote saudável que resolveu pegar as coisas, arrastar as coisas, é um cachorro curioso, a pessoa simplesmente fala, ah, não dá para mim, tchau, vai com Deus. Ao invés dela falar assim, não, beleza, agora eu já peguei o animal, agora ele é um problema meu, ok? Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um adestrador para me ajudar, eu vou chamar uma pessoa para me aconselhar, ver o que eu preciso fazer para esse cachorro ficar bem. Eu vou pagar alguém para passear com o meu cachorro, se eu não posso passear com o meu cachorro. Eu vou deixar o meu cachorro numa creche, num hotelzinho, se eu não posso ficar com ele, se eu deixar ele sozinho, ele destrói a casa. Eu vou fazer acompanhamento com o meu cachorro, porque muitas vezes, esses cachorros com ansiedade de separação precisam de acompanhamento veterinário, né, porque às vezes a gente consegue medicar esses cachorros e eles ficarem tranquilos. Então, se essa pessoa vai atrás disso, ela tem que estar disposta a isso, né, mas se ela vai atrás disso, ela consegue solução. O negócio é que as pessoas não estão afim disso, elas não estão afim de gastar dinheiro, elas não estão afim de adequar a sua rotina. E, querendo ou não, gente, desculpa falar, mas um cachorro é muito fácil de você ter outro, né, então, não quer aquele? Beleza, devolve, vai lá e arruma outro. E as pessoas irresponsáveis pensam assim, né, gente, quantas vezes eu já fiquei sabendo de gente que ia viajar, tipo, por mais de mês, abandonou os cachorros, voltou e comprou outro. Vocês acham que isso é uma coisa muito rara de se ver? Não, não é. São coisas que eu já vi ao longo desses 10 anos, mexendo com o VET junto, ali com 5 anos de formação, são 15 anos vendo absurdos como esses. Vendo coisas que a gente vê uma vez, duas vezes, três vezes, a gente acha um absurdo, depois a gente acha corriqueiro e nem se assusta mais, né. Mas é uma coisa que é absurda, é algo que a gente realmente precisa parar e pensar. A gente precisa ser responsável e falar assim, eu quero ter um animal? Eu quero. Eu tô disposta a gastar? Tô. Eu tô disposta a mudar? Não. Se tiver qualquer um, uma resposta que for não, não tem um animal. porque isso pode ser algo muito ruim, tanto pra você como pra ele, né. É muito chato você criar uma expectativa numa pessoa, seja aquela pessoa do abrigo, que tá doido pra poder ver aquele cachorro ficar feliz, desenvolver, aquela pessoa do canil, né, que ele quer que o cachorro arrume uma família, ele quer que o cachorro fique bem numa família, leve amor pra família, e aí cria uma expectativa, a pessoa lá, por exemplo, acabei de entregar três filhotes, tô na expectativa desses filhotes estarem fazendo essas famílias felizes, e as famílias fazendo os filhotes felizes. Se a pessoa me devolve, nossa, eu vou ficar muito chateada, poxa, você não merecia isso, você é, né, basicamente um cachorro rejeitado. Então, isso é algo que, assim, a gente tem que falar agora que tá um assunto, assim, sendo falado, sendo discutido nas redes sociais, porque foi uma pessoa famosa que fez isso, mas a gente também tem que olhar pra o vizinho, a gente tem que olhar pra nossa família, a gente tem que olhar, porque todo mundo conhece alguém, ou sabe de alguém, que já abandonou um cachorro, ou já doou um cachorro, porque achava que aquele cachorro não era o que ela queria, não era o suficiente, então a pessoa não tava preparada para ter o cachorro. Bom, gente, então é isso. O vídeo foi esse, né, não era, não tava aqui na minha listinha de vídeos, hoje ia ser um vídeo sobre ossos, então esse vídeo sobre ossos vai sair na quarta-feira, mas eu precisava falar sobre isso, eu precisava desabafar a respeito disso, porque é uma coisa que me incomoda há 15 anos, desde que eu comecei a viver essa rotina veterinária, viver essa rotina de vida com animais e tudo mais, que é uma coisa que incomoda todo mundo que gosta de animais. Tá bom? Vamos ficar por aqui, beijo, até quarta-feira. Tchau.